Para pôr na massa e também na pizza Mamãe não enrola, compre pomarola Seu molho perfeito e a comida do seu jeito Pratico a sua vida, pomarola é a pedida Tradicional light, salsa e cebolinha Azeitonas pretas, queijo parmesão Molho polonhesa, pizza e parmesana E tem até fungo e evangelicão